O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, comentou a decisão do Supremo Tribunal Federal de soltar Rodrigo Rocha Loures e também de reconduzir Aécio Neves ao Senado. Para Janot, essas revogações fazem parte do processo. O Procurador comemorou ainda a decisão do STF de revisar o acordo de delação premiada caso o delator não cumpra o que foi prometido. Ele falou sobre esses assuntos para Renata Lopretti durante um congresso para jornalistas em São Paulo. O afastamento, no caso do senador, houve o afastamento do mandato porque o relator entendeu que isso era uma cautela suficiente para fazer cessar a atividade que estamos investigando, enfim, estamos imputando como atividade delituosa e o julgamento final dirá. E o do deputado é uma aula de estudo, né? A leitura que eu faço de ontem é que ambos os ministros chegaram à conclusão de que as cautelares deferidas já tinham surtido seus efeitos no sentido de impedir a continuidade delitiva. E, portanto, houve a revogação. Eu não sou assustado com essa história de deferiu, revogou. Isso faz parte do processo. O que eu acho que aconteceu de muito bom foi o que o Supremo decidiu anteontem. Aquela decisão de anteontem, assim, ela é fantástica e ela salvou o Instituto da Colaboração Premiada. Ele estava se referindo, portanto, ao julgamento sobre a validade das delações da JBS. Ressaltou, então, a importância de ter sido validada pelo Superior Tribunal Federal.